Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Pois bem, hoje nós vamos estar fazendo a questão número 132 do caderno amarelo do ano de 2022. Uma questão que envolve geografia dessa vez e um verdadeiro tapa na cara dos terraplanistas. Eu gosto disso. Enfim, vamos lá para a questão. E aqui está a questão. Ela diz o seguinte, o eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de órbita em torno do Sol. Interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Então nós temos aqui um esqueminha, né? Nosso planeta, uma grande bola, né? Uma esfera, né? Terraplanistas. Que orbita ao redor do Sol. E nós temos aqui uma situação da Terra no dia 21 de dezembro, né? Com essa dita inclinação, com o dia e noite. Um lado iluminado, o outro não. Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica, que transforma a energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em quatro dias do ano, ensolarados e sem nuvens. E lança o resultado no gráfico. Então nós temos aqui um gráfico no qual temos a energia produzida pelas placas e os dias analisados. 10 de janeiro, 10 de abril, 10 de julho e 10 de outubro. Próximo a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas. Então a gente tem que analisar, tanto pelo gráfico quanto pelo desenho. A gente consegue determinar qual é a região ao qual essa pessoa mora. Então nós temos aqui cinco regiões, que é o Trópico de Capricórnio, Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Seja Polo Norte ou Polo Sul. Então nós temos aqui essa situação. Como que a gente resolve esse problema? Bom, existem algumas formas da gente resolver. Uma delas é lembrando justamente das aulinhas de geografia. O dia 21 de dezembro é um dia um tanto quanto curioso para o nosso planeta. O dia 21 de dezembro é o que nós chamamos de período de solstício. O que é o solstício? O solstício é o período do ano, é a época do ano, é o dia do ano no caso, ao qual nós temos uma maior ou menor incidência de raios solares em uma determinada região. Como assim, sensei? É o seguinte, nesse caso aqui a gente pode analisar o seguinte. No dia 21 de dezembro, você pode notar que nós temos aqui na região do Trópico de Capricórnio uma maior incidência de raios solares. Isso quer dizer que o dia nessa região, geralmente são dias um pouco mais longos. É claro, isso aqui está um pouco fora de escala, né? Mas dá para entender aqui que devido a essa inclinação, os dias aqui vão ficar mais longos do que as noites. Olha só, quanto tempo de noite que tem, né? Enquanto no hemisfério norte, a gente vai ter dias mais curtos e noites mais longas, né? Então você tem aí o inverso, né? Isso é o que nós chamamos de solstício, tá? Então, o solstício pode ser caracterizado como solstício de verão, que é quando os dias são mais longos do que as noites, ou solstício de inverno, quando as noites são mais longas do que os dias, tá? Então quando é solstício de verão no hemisfério sul, é solstício de inverno no hemisfério norte. Quando é solstício de verão no hemisfério norte, é solstício de inverno no hemisfério sul, tá? E isso acontece a cada seis meses, tá? Então, seis meses a partir do dia 21 de dezembro, nós temos o próximo solstício. Então no caso aqui, a gente está falando de um solstício de verão no hemisfério sul, que é o caso aqui do Brasil, né? No hemisfério norte é o solstício de inverno. Então, seis meses depois, nós vamos ter um solstício de inverno no hemisfério sul, ou seja, as noites vão ser mais longas, e um solstício de verão no hemisfério norte, tá? E isso faz sentido justamente por conta das próprias estações do ano. Durante o período de dezembro, se vocês estão bem ligados nisso, aqui no Brasil, por exemplo, a gente já... você já sabe, é verão. 21 de dezembro é o período do verão. Então, você tem realmente uma maior incidência natural de raios solares durante o período do verão. Só que no dia 21 de dezembro é um dia específico em que você tem a maior incidência possível, né? Então, é interessante a gente parar para pensar justamente nessas épocas do ano, né? Em que você tem uma maior incidência de raios solares em certos períodos do ano e menor incidência em outros, né? Ou seja, se a gente for parar para pensar, a gente vai ter uma menor incidência de raios solares no hemisfério sul durante o período do inverno, né? Porque a inclinação vai estar ao contrário. Enquanto a gente tem maior incidência durante o verão. Ok. Até aí tudo bem. Aí a gente vai para o gráfico. Perceba que o gráfico são quatro épocas do ano, né? Pelas quatro épocas do ano, eu acho que você já consegue pescar alguma coisa aqui. Por exemplo, quando ele pega aqui 10 de julho, julho é o período de inverno aqui no Brasil, ou seja, é um inverno no hemisfério sul, enquanto é verão no hemisfério norte. Se você está falando de um dia em que é completamente ensolarado e sem nuvens, você vai ter a maior capacidade possível que aquele dia pode ter de produção de energia. Perceba que no dia 10 de julho, você tem a menor energia entre os quatro dias analisados. Isso quer dizer o seguinte, que você vai ter uma menor incidência de raios solares naquela região. Então, de cara, você já consegue perceber o seguinte, olha, julho, durante o período de julho, você está numa região onde tem menos incidência de raios solares. Isso quer dizer que você deve estar no hemisfério sul, porque no hemisfério norte, durante o período de julho, né, é o período do verão, então você teria uma maior incidência. Então, pela lógica aqui, a gente teria que estar no hemisfério sul, e não no hemisfério norte, nesse caso. Então, a gente fica aqui com duas opções, ou o trópico de Capricórnio ou o polo sul, né, o círculo polar ártico, quer dizer, antártico, né. E o Equador, sensei? Então, o Equador, você quase não tem variação, tá, gente? Porque a inclinação do eixo quase não altera os dias e noites durante os solstícios e durante as mudanças de estação, tá? Tanto que quem vive na faixa do Equador quase não sente mudança de estação, né, é um período que é quente o ano inteiro, né. O Equador é o local onde é quente o ano inteiro. Então, a gente já pode descartar o Equador aqui, porque a gente quase não tem variação. Teoricamente, se fosse o Equador, tudo aqui estaria bem linearzinho, tá? Mas não é o caso. Então, a gente só fica entre o trópico de Capricórnio e o polo sul, né. Então, a gente já pode descartar aqui a letra B, a letra C e a letra E. Então, a gente só pode ficar com letra A ou letra D. Mas aí a gente vai analisar. Polo sul e trópico de Capricórnio. Acontece o seguinte. Os polos têm uma característica bem interessante, que é o seguinte. Eles só têm duas estações do ano bem definidas. Ou eles passam seis meses com incidência direta de raios solares. Ou eles passam seis meses sem incidência de raios solares. Ou seja, é seis meses do ano totalmente claro, não tem noite. E seis meses do ano totalmente escuro com noite, né. Ou seja, é noite o tempo todo. Inclusive, isso é o que nós chamamos de o sol da meia-noite, tem o famoso efeito do sol da meia-noite. E isso só é possível por conta da circunferência da Terra. Se a Terra não fosse redonda, né. Redondinha, redondinha. Não seria possível o famoso sol da meia-noite. Que são algumas regiões, né. Regiões dos polos, né. Próximo aos polos. No qual, devido a determinadas épocas do ano, você tem a incidência dos raios solares durante 24 horas do dia, tá. E aí, você tem aí justamente o seguinte. Se a gente for pegar e analisar aqui o gráfico, se pegássemos o polo sul, de 21 de dezembro até 21 de julho, né. A gente teria uma incidência total de raios solares, né. Então, você teria sempre raios solares batendo aqui e logo você teria sempre um valor constante de energia. O que não é o que acontece, né. Perceba que ele decai. Ele vai decaindo, né. E depois ele aumenta para outubro. O que não faz muito sentido, né. Então, o que você vai ter aqui é que não pode ser o polo sul. Logo, a única alternativa possível seria o trópico de Capricórnio. Resposta certa, letra A. Então, de fato, aqui o cara tá morando aqui na região do trópico de Capricórnio, né. Ou seja, pode ser aqui no Brasil, pode ser na Argentina, pode ser na Austrália, talvez, enfim. Algum país do continente africano. Enfim. Mas é uma questão bem interessante, né. Porque envolve ali a física e envolve geografia também, né. Essa questão é bem legal. Então, é isso aí. Resposta certa, letra A. E é isso. Essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha conseguido tirar suas dúvidas com relação a ela. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nada. Também temos um Discord, que avisa tudo o que rola por aqui. E tem um cantinho especial pra você conversar comigo e tirar aquela dúvida sobre física. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, hein. O Enem tá chegando. Então, vamos à obra. Beleza? Dito isso, tamo junto. E em tá. E aí Tchau, tchau.